Mães queridos, saindo mais um aniversário hoje com aquela costelinha caprichada. Vamos ver o padrão dela, como é que está. Vamos tirar os ossos do primeiro e depois faz o corte da costela. Primeiro parabéns é para o céu, depois parabéns é para o aniversário. Agora vamos ver se o osso está fiado. Vamos ver se o osso está fiado. Eu acho que o osso está fiadinho. Está aprovado. Vamos ver o outro aqui, se o outro afia também. O osso está fiado. O osso diferenciado, hein? Beleza? Quer uma costelinha assim? Chama que eu vou lá fazer o pedido.